Pronto, aqui, fica, aqui, senta, fica, muito bem, vamos pronto, vem, 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 não, volta, 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 volta Aqui! 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 Pula! Não! Fica! Fica! Certo! Fica! Aqui! Aqui! Não! Volta! Volta! Volta Aqui Senta Senta Fica Vem, vamos, não Volta Senta Vem, vem, aqui Não, não, não Volta Aqui Senta Fica Vem, 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 vem Não Vem Aqui Vem, 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 vem Aqui, aqui, aqui Por favor, por favor, por favor Volta 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 Aqui, aqui, aqui Aqui Vem, vem, vem Muito bem Pula Fica Vem, 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 vem Aqui, aqui, aqui Vem, 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 vem Pula Vem, vamos, vamos Vendeu, vendeu, vendeu Aqui Pula Aqui Senta Fica Fica. Muito bem. Vamos, 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 vem. Aqui, vem. Aqui, aqui, vem, 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 vem. Muito bem. Aqui. Junto. Junto. Aqui. Senta. Fica. Aqui, 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 aqui. Vamos, vamos, vamos. Aqui, vamos, vamos, vamos. Pula. Muito bom. Pula. Pula. Senta. Senta. Fica. 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 Vamos, vamos, vamos. Aqui, aqui, aqui. Muito bem. Pula. Pula. Muito bem. Vamos. Pula. 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 Mais uma vez. Pula. 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 Muito bem. Pula. Vem! Vai, 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 vai! Muito bom! Mais um, mais um! Sobe, sobe, sobe! Desce, desce, desce! Muito bom! Pronto! Aqui! Acerta! Fica! Fica! Muito bem, fica! Vem! Vamo, vamo, vamo! Aqui! Vem! Vem! Vamo! Aqui! Vem! Aqui! Vem! Vamo! 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 Vem! Pula! Volta! Volta! Foda! Vem! Muito bom! Aqui! Sobe! Devagar! Devagar! Não! Volta! Volta! Devagar! Devagar! Volta! Devagar! 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 Muito bem! Vem! Aqui! Puleu! Muito bom! Pula! Volta! 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 Puleu! Pule! 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 Muito bem! Senta! Senta! Vem! Vá! Vem! Vá! Vá! Devagar! Letra! Vá! Muito bom! Uou!